Fala aí galera do YouTube, vamos para mais um vídeo aí no canal. Continuando aqui a Virago 250, o que eu estou para fazer agora nela? Eu tenho que mexer o mínimo possível para ela passar na vistoria, ou para eu poder pelo menos começar a andar com ela. Então, na minha lista tem a manete da embreagem, que eu já consegui uma paralela ali, vou mostrar para vocês, que a manete da embreagem estava quebrada, isso é perigoso, estava quase quebrando já. Os cachimbos, as borrachas rasgaram, eu até tirei a borracha daqui, deixei sem a borracha de vedação, eu vou passar talvez um silicone aqui. Então os cachimbos vão ser trocados, eu já encomendei, estão chegando ainda, devem chegar semana que vem. Mas com esse cê, a moto está funcionando e está rodando. Agora o que estava muito ruim, tem um vazamento aqui na tampa de válvulas, dá para ver aí no vídeo como é que está vazando bastante. Aí tem dois problemas, um é que eu descobri que essa tampa estava solta, a tampa estava solta, quando eu fui soltar a tampa, ela é uma porca 24, na tampa eu usei essa chave aqui, por esse lado da moto, pelo outro lado da moto não dá acesso. Tem uma mangueira, eu acho que é do tanque, um respiro qualquer do outro lado que não dá acesso, tem que ser por esse lado de cá. Aí eu tirei a tampa, né? Essa aqui parece que talvez esteja querendo começar a vazar, e depois eu vou ver se eu compro mais um O-Ring, se for o caso eu troco essa também. Mas aí, moral da história, eu vou mostrar o O-Ring para vocês aqui. Então galera, tacando aqui o O-Ring, aqui está o O-Ring antigo, ele está 100% achatado de um lado, do outro lado ele não está meio achatado, mas está bastante. O O-Ring novo que eu comprei, ele é exatamente do mesmo tamanho, e um pouquinho mais largo. Eu acho que vai ficar bacana aqui. Então, eu já tirei o antigo, ele estava um pouco chato de sair, eu tive que fazer um furinho nele para poder botar a chave e puxar, né? Aí eu limpei a rosca aqui, né? Limpei a rosca, e aí vamos botar o O-Ring novo aqui no lugar. Olha, ele encaixa. Muito bem. Encaixou muito bem, entrou bem lá no reguinho dele, nesse recesso que tem na tampa. Eu vou continuar empurrando aquele aqui com a unha, né? Fazer em volta dele todinho aqui, jogar ele bem para dentro no recesso. E aí botar ele no lugar lá. Bom, beleza, já está na posição aqui. Aí agora o que eu vou fazer é dar uma limpada na área aqui atrás, né? Do cilindro, que está meio sujo. Eu vou dar uma limpada nessa área aqui toda, para ver se esse vazamento vai parar. E aí eu coloco essa tampa no lugar de volta e aperto. Então, galera, com o pano ficou mais fácil. Eu consegui achar a rosca, né? Inicial. E ela não escorrega. Até aí foi onde eu consegui apertar com a mão, mas tem uma frestinha, que é justamente a grossura do o-ringue que está lá. Aquela grossura ali é o o-ringue. A grossurinha do o-ringue. E agora é pegar a chave e apertar com pouquíssima força. Não sei qual é o torque desse parafuso aqui. Eu vou só tentar encostar aqui. Não vai nem fazer força nenhuma. E o que eu tenho de curso aqui para apertar esse parafuso é muito pequeno, porque a chave bate, né? Então, galera, eu dei só mais um apertinho ali. Não está muito apertado, não fiz muita força. Não sei se vocês viram, apesar da chave estar escapando, eu estou segurando a chave por aqui. Se eu estivesse segurando a chave aqui por baixo, seria muito complicado. Eu daria um aperto muito grande, mas eu estou segurando a chave só aqui, né? E aí eu estou fazendo um apertinho aqui só, com meia mão aqui para cima, e eu acho que já ficou bem encostado ali. Eu acho que vai vedar bem. E aí bora rezar para esse o-ringue aí ficar bacana no lugar e acabar esse vazamento de óleo. Não é o original da moto, é um que eu consegui demais motopeças, mas deve funcionar. E se ele segurar bem o óleo aí, fica aí, senão eu já encomendo o original e aí troco depois. Mas se ele segurar o óleo por um tempo, já está valendo. Foi R$3,00 esse o-ringue. O regulador da embreagem foi R$3,00 também. E a embreagem, o manete da embreagem foi R$25,00. Beleza, galera? Aí esse o-ringue aí no lugar. Ok, resolvido. Só botar as tampas do motor de cima, aqueles clamadinhos de novo no lugar, e partir para o próximo caso, que é limpar o pinhão aqui embaixo e trocar os parafusos do pinhão. E aí E aí E aí